Oi, sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube que conta histórias de pessoas incríveis que vivem a maternidade com muita força e amor. Depois de 10 anos falando do tema, o Amar se tornou parceiro do Materna, um projeto que acompanha e aconselha gestantes com muito tato e informação. Aqui em Universa, no UOL Materna, criou uma série de reportagens e uma newsletter semanal. Tá grávida? Entra no link que aparece aqui na tela, clicando na primeira matéria, você já vê um box para se inscrever. É só colocar sua semana de gestação e seu e-mail que você já começa a receber notícias nossas. Agora nós vamos contar a história da Giovana, que descobriu sua maior força ao enfrentar problemas de saúde com a sua filha Filipa. Hoje ela vai dividir suas angústias e alegrias aqui com a gente. Vamos recebê-la? Giovana, obrigada por estar aqui e compartilhar a tua história. Vamos lá do começo. Quero que você conte para a gente como é que foi a surpresa de descobrir que você estava grávida depois de um longo período tão difícil com a endometriose. Eu tinha, na verdade, Mário, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, mais uma cirurgia para a endometriose. Eu tive um sangramento muito grande pós-cirúrgico e o meu obstetra, que é meu tio, ele me orientou a tomar uma injeção. Eu entrei na menopausa, uma menopausa forçada. E ele disse para mim que era basicamente impossível engravidar. E ele te levou a essa menopausa forçada com o seu consentimento? Sim, para o pró de sangrar, né? Porque eu estava numa hemorragia, eu tomei antihemorrágico e não passou. Só passou com essa injeção. E aí ele veio com essa notícia maravilhosa que seria praticamente impossível ser engravidada. Exato. E aí eu me inscrevi num reality show, eu ia entrar, gravei numa sexta-feira, num domingo eu descobri que eu estava grávida. Eu ia ser confinada na segunda. Que reality show você estava? No Masterchef. Ai, que legal, então você cozinha super bem. Ai, que máximo. Aí você descobriu que você estava grávida, a tua gravidez trouxe muita alegria, contrariando o prognóstico dos médicos. Só que veio acompanhada também de desafios, como a depressão. Sim. Teve bastante depressão. Então eu queria que você contasse essa polaridade de sentimentos durante a gestação. E qual foi o impacto disso no teu relacionamento? Todo mundo falava, ah, é o momento mais feliz na vida de uma mulher. E eu não estava feliz, Mari. Eu só chorava, eu não estava bem com o Lucas, que é meu marido. A gente afusou há 14 anos, ano que vem. Eu achei que seria fácil, sabe? Ah, a gente se conhece há um tempão, vai dar tudo certo, vai dar tudo... Eu não podia olhar pra ele, eu não podia falar com ele. Isso veio de muitas coisas, ele ficou muito focado no trabalho. E eu me senti sozinha nessa parte da gravidez, eu tive um sangramento. E ele, acho que ele não entendia a dimensão do que eu estava vivendo, assim, ali. Ele achava que era uma coisa tranquila. Você acha que ele só teve consciência quando a Filipa nasceu, sabe? Do peso que era, da, sei lá, da paternidade em si. Ele só foi ter consciência quando pegou ela no colo. A mãe não, a mãe ano positivo já é muito diferente. Quando a Filipa nasceu, você sentiu uma conexão imediata com ela. Eu queria que você contasse como é que foi esse primeiro momento com ela e o que você sentiu ao vê-la pela primeira vez. Parecia que a gente já se conhecia há anos, assim. Eu acho que eu passei tanta coisa com ela que a primeira reação que eu tive foi a gente conseguiu. Por muitas vezes eu achei que eu não ia dar conta. Eu não ia conseguir passar pela gestação. Por quê? O que você sentia? Ai, eram... Por várias vezes eu estava no fundo do poço, ali chorando, deitada no chão, assim. Foi bem difícil. E eu escutei de várias pessoas que se alguma coisa acontecesse com a minha filha, porque eu estava daquele jeito, era culpa minha. Nossa. E... Mas as próximas. Família mesmo. E aquilo pra mim... Eu estava dando o meu máximo ali, sabe? Não estava fácil. Mas aí quando eu peguei ela no colo, eu falei, a gente conseguiu. Deu certo. A Filipa foi diagnosticada com uma má formação na laringe ainda recém-nascida. Sim. Como é que você enfrentou essa notícia? Na verdade, mãe, no dia que a gente foi embora do hospital, ela teve um engasgo muito feio. Ela ficou completamente roxa e as enfermeiras fizeram a manobra nela. Aquilo me assustou. Eu estava indo embora e ir pra casa. Eu falei, como que eu vou? Como isso acontecer em casa? O que eu vou fazer? E aí... E isso era, assim, infrequente. Eram, tipo, cinco vezes por dia num dia bom. Ela engasgava de ficar completamente roxa e a gente ter que fazer a manobra nela sem parar. Nossa. E aí todo mundo falava, ah, mas o bebê engasga, o bebê engasga. E eu não tinha referência de bebê porque foi o primeiro bebê que eu tive contato. Claro. Até que um dia eu não conseguia alimentar ela. Ela chorava porque toda vez que eu colocava ela no peito ela engasgava. E eu fui no hospital e falei, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a amamentar minha filha. Ela tem alguma coisa e eu preciso ajudar. Aí o médico ligou pro pediatra da minha filha. Ele internou a Filipa aqui em São Paulo. Eles fizeram várias investigações. Na verdade, tiraram as coisas mais graves ali do que era se fosse alguma informação no coração, na cabeça, enfim. Em dez meses, a Filipa começou a apresentar alguns sintomas graves, como sangramento e diarreia. Daí, como é que você lidou com essas novas questões, Giovana? Bom, meu marido foi treinar. Eu tava lá com ela. Quando eu abri a fralda, eu vi sangue. Mas, assim, uma bola de sangue, ok. Eu falei, eu liguei pra ele, tava bem assustada, porque falavam que quando tinha sangue era uma coisa, podia ser alguma coisa grave. Eu fui com ela pro hospital. Aí o próximo foi como se fosse uma menstruação, assim, era muito sangue. E o pediatra da minha filha tava viajando. Ele falou, vamos fazer um PCR, gastroenterite, nela e a gente vê o que que acontece. Ela foi diagnosticada com uma bactéria. Mas, ele disse, Gi, muitas crianças têm isso colonizado. Eu não acho que a Filipa esteja com essa bactéria. Mas, eu vou medicá-la. No final disso tudo, a gente depois foi viajar e ela tinha uma diarreia, outro ali. Aí, no final do ano, ela pegou Covid. Nós três pegamos Covid. E aí, continuava com a diarreia. Ai, pode ser do Covid, ali. Sim. Quando ela continuava com essa diarreia, esses sangramentos médicos falavam o quê? É, na verdade, é que como foi tudo ali, viagem, Covid, iam jogando a culpa. Ai, deve ser resquício disso, deve ser resquício daquilo, alimentação diferente. Mas, no meu coração, eu não sossegava com essas palavras, assim. No começo de 2023, a Filipa parou de andar repentinamente. Como é que foi isso pra você e como é que foram os dias de incerteza até você ter o diagnóstico, Giovana? Tá. No dia 31 de janeiro, ela fez uma soneca no meu colo. Quando eu coloquei ela no chão, ela já não pisava mais no chão. Como? Ela não conseguia colocar o pé no chão, perna direita no chão. Ela não conseguia. Ela falava o quê? Dói? Nada. Ela tinha acabado de fazer um ano. Ela não manifestava... Ela falava mamãe, papai, não falava muitas coisas. E ela não chorava. Mas ela não conseguia, de jeito nenhum, se mexer, assim, com a perna direita. E aí eu até falei, Lucas, tira uma foto. Eu fiquei tão apavorada na hora. Eu não tava conseguindo. Eu fiquei tão... Aí ele falou, não, Gi, ela deve estar brincando. Eu falei, não, ela não tá brincando. Alguma coisa aconteceu. Aí eu liguei o pediatra dela e ele falou, Gi, isso tá com cara de sinovite transitório. Às vezes pós-vírus acontece isso. É como se fosse um derrame na articulação no quadril. Aí eu falei assim... Ele falou, se ela continuar assim amanhã, leva ela pro hospital. Aí eu fiz isso. Eu levei ela pro hospital. E aí ela realmente tinha um líquido no quadril. Só que ele falou que em cinco dias teria que passar. Mas como que ele falou isso? Mediante algum exame de imagem? Um mutração, sim. Em cinco dias ela não voltou a andar. Ela ia só piorando. E aí eu liguei o pediatra e falou, vamos passar ela numa ortopedista? Passei ela na ortopedista. Ela fez os exames. Aí ela falou, olha, vamos acordar 48 horas? Porque o próximo passo é uma ressonância. Só que ressonância em bebê a gente entuba e anestesia. Aí eu falei... Meu Deus. Quando a gente fez a ressonância, ela tava uns oito dias sem imagem. Só colo. Só colo. Tá bom. Só colo. Então você optou pela ressonância. Eu... É. E aí eles fizeram uma ressonância de quadril pra baixo. Porque eles não sabiam do que que tava acontecendo. Sei. E aí era uma ressonância que ia durar mais ou menos três horas e meia. Tava eu, meu pai, meu marido. E eu vi a médica indo de um lado pro outro, a porta abrindo e fechando. Aí eu falei... Pai, alguma coisa aconteceu. Aí ela veio até a mim e falou... Ela não tem líquido, mas ela tem quatro ossos da perna que estão... Totalmente brancos. Estão comprometidos. E ela falou pra mim, já falei com a pediatra e ele pediu pra você entrar em contato com essa médica assim que saísse o laudo. Mas aí ela não contou ali pra mim profundamente porque não era a área dela. Tá. Mas ela pediu pra eu entrar em contato... Com uma médica que era o quê? Era reumato. Uma reumato. Tá bom. E a gente não queria que ela absorvesse aquela... Aquela movimentação toda ali. Aquela energia. Uma dúvida que eu fiquei nesse inteirinho que vocês estavam fazendo a investigação. Ela reclamava ou chorava de alguma coisa? Ela nunca reclamou pra gente. E a gente tava internado nesse período ali de ressonância, tudo. A gente ficou internado. Aí a médica chegou. Aí eu falei, Lucas, fica com ela que eu vou conversar com a médica. E aí ela contou pra mim, Gi, pode ser uma doença rara, que se chama Oxomielite Crônica Multifocal. Ou pode ser Neoplasia. Aí eu falei... Na hora de que eu não raciocinei, eu falei, mas o que é Neoplasia? Aí ela... Câncer. Eu sentei no chão? Eu falei, minha filha pode estar com câncer? Te indicaram uma biópsia. E aí, com o diagnóstico inicial sendo tão alarmante, né? Sugerindo uma doença rara ou câncer nos ossos. Como é que você lidou com essa notícia? O que passou pela tua cabeça, pelo teu coração, enquanto você aguardava o resultado da biópsia, Giovana? Mari, eu nem tive o tempo de absorver essa notícia. Porque a gente fez a biópsia nela. Pra mim era muito duro ter que anestesiar, entubar ela de novo, no meu colo. Eu vi aquele olhinho fechando, olhando pra mim, fechando. E eles colocando o tubo, assim, pra mim era muito dolorido. A gente tava num hospital aqui em São Paulo e duas enfermeiras reposicionaram uma tala de gesso nela e fizeram uma escara grau 3 no pé dela. E ela passou duas noites chorando, batendo a cabeça na cama e eu não sabia de onde vinha aquele choro. E uma quarta-feira eu resolvi abrir aquele gesso pra trocar e eu fiz um curativo novo dela. E eu abri e vi aquilo. Uma perna roxa e um buraco no calcanhar da minha filha. O resultado da biópsia saiu indicando marcadores pra um câncer raro. Como é que foi enfrentar esse desafio e logo depois muitas internações subsequentes? Bom, quando eu recebi o resultado da biópsia, vieram marcadores tumorais positivos. A médica falou que a gente teria que passar com uma oncologista. Fui à consulta e no outro dia o pé da Filipa necrosou e fez uma infecção gravíssima no pé. Aonde tinha sido mal colocado? A gente passou na oncologista, ela pediu uma revisão da biópsia. Então a gente mandou pra outro hospital, laudarem de novo, ampliando um pouquinho mais. E no outro dia a Filipa foi internada porque necrosou o pé dela. Então a gente esperou esse resultado dessa segunda biópsia no outro hospital. E na verdade, não se fechou o diagnóstico nenhum. Porque ela tinha uma diarreia associada ali que eu questionava. Uma criança com cronje é apática, não desenvolve. A sua filha parece apática, parece não desenvolvida. Aí eu falei, gente, mas eu tenho certeza que ela tem. Por que você tinha certeza que ela tinha doença de cron? Mari, eu não tinha referência nenhuma de bebê, assim, mas eu não achava normal a minha filha. Mas por que cron? Na verdade, eu tive contato com uma moça que tinha cron, mas já adulta. E o que ela me relatava era o que eu via na minha filha no dia a dia, assim. Diarreia com sangue? Diarreia com muito sangue, com muita frequência de sangue. Ela... Na verdade, a doença de cron é uma doença autoimune, né? É, a doença é uma doença autoimune. Então, em que momento vocês... Qual era o momento atual dela? Vocês tinham um diagnóstico não fechado, uma biópsia, e ela estava numa segunda internação para tratar a necrose do pé. Sim, ela tratou a necrose, a gente voltou para casa, e eu insisti muito que eu levasse ela num gastro para ele avaliasse, e que se ela não tivesse nada, ótimo, mas ela tinha sido avaliada. Eu cheguei no consultório dele. Eu tenho uma suspeita, mas eu só vou te confirmar depois da biópsia. Eu falei, ela vai ter que fazer mais uma biópsia? Ele falou, sim, do estômago e do intestino. Nossa. Só que não deu tempo. A Felipa teve uma infecção muito grave no intestino, dois dias antes dela ser internada. Ela foi para a UTI com 41 graus de febre, ela desidratou rapidamente. Ela teve que ir de emergência para o centro cirúrgico para passar um acesso central aqui e tomar antibióticos, se hidratar, porque ela estava em estado de emergência. Então a gente teve que ficar com ela no hospital, na UTI. Depois ela saiu da UTI e foi para o quarto, tomou antibiótico por, acho que 10 dias. Aí a gente começou a fazer o preparo para ela fazer a biópsia do intestino e do estômago. Quando a médica chamou eu e o Lucas para dar o resultado, eu fiquei, agora sim, eu estou tranquila. Agora sim, eu sei o que a minha filha tem. E no meio desse caos todo, você recebeu uma notícia do seu pai, que é seu porto seguro, que ele estava com câncer. Como é que foi receber essa notícia e continuar forte para cuidar da Felipe e de você? Acho que foi a parte mais difícil, assim, porque meu pai é onde eu descansa. E aí eu sentia que eu não conseguia mais olhar para ele e falar tudo o que estava acontecendo, porque eu também não queria trazer essa preocupação para ele, sabe? Então, para mim, foi a parte mais difícil ali. Receber o diagnóstico do meu pai foi para mim a parte mais difícil ali. Porque naquele momento do pé eu me senti tão impotente, Mari. Eu senti que eu poderia, de repente, ter feito alguma coisa. Eu olhar para ela hoje e saber, às vezes, meu pé, meu sapato fica apertado. Eu olho e falo, minha filha ficou dois dias com o pé assim. E aí eu olho e falo, como que eu não vi? Como que eu não fiz nada? Como que... Certeza que você está e fez o melhor que você pode. Bom, voltando para a Filipa, ela foi diagnosticada com doença de Crohn, afinal, depois da biópsia, além da condição rara nos ossos. Como é que tem sido lidar com essas duas situações tão complexas, Giovana? Bom, ali começou um grande desafio, na verdade, que era o tratamento. A gente sabia que o intestino dela estava inteiro comprometido com Crohn. Ela não tem nenhuma parte do intestino que não tenha doença de Crohn. Isso a gente viu na biópsia. Eles, primeiro, começam com um tratamento meio que, assim, o básico ali, porque eles também não sabem como a criança vai responder. Porque doença de Crohn em criança é muito raro. Também nunca tinha ouvido falar, só em adulto. Ela foi... A gente não sabe ainda se ela nasceu com... E só foi manifestar ali com uns 10 meses. A gente não sabe qual doença veio primeiro, porque uma trouxe a outra. São doenças associadas. Ah, é? É, são doenças que associam. E aí a gente entrou num grande desafio, porque a minha filha perde muito sangue, então ela ficou com uma anemia crônica. Então a gente faz a posição de ferro semanal nela, porque ela perde muito sangue pelo intestino. E aí, depois de um tempo, ela começou... O Crohn foi pra boca dela. Então ela tem úlcera pela boca inteira. Então ela sangra muito pela boca também. Nossa. Ela toma corticoide todos os dias. Quais anos ela tá? Um ano e nove. Quase um ano e nove. Nossa, meu Deus. Ela é uma guerreira. Ela tem uma deficiência de IgG, né? Que ela perde muito pelo intestino. Então ela teve que fazer transfusão, que é um derivado do sangue, né? Então ela ficou lá no hospital. A gente ficou na UTI com ela pra fazer essa transfusão ali, que é bem caótico. Isso é a vida dela agora, a primeira infância. A Filipe, ela não tem quase dias que ela não tá no hospital, em consulta ou fazendo exame. É tão engraçado que eu, como eu te falei, eu olhava ali no canal e falava, gente, eu acho que eu não daria conta. A força que dá, assim, é muito engraçado. E eu falava... Você se sente como se fosse Deus te capacitando, né? Sim. Pra suportar. São poucos momentos que eu choro. Tipo, que eu chorei nessa loucura toda. Ela tá sempre levando numa boa, assim. Ela dá o braço pra... Ela dá o dedinho pra medir a saturação dela. Ela dá o braço pra medir a pressão. Ela dá o braço pra medir a temperatura. Todas as vezes que ela precisou ir pro centro cirúrgico, ela saiu rindo, depois logo brincando. Tomar café com as enfermeiras. Não. Ela vai pro colo de todo mundo. Ela tá sempre levando numa boa, tudo isso. Eu falo que ela tem muito mais pra me ensinar do que eu pra ela. Essa rotina que você descreveu aqui pra gente, é uma coisa médio prazo, curto prazo, longo prazo, por assim? É, então, a gente, por enquanto, a gente não teve nenhuma melhora com a Filipa. Ela voltou a andar? Ela voltou a andar, mas toda vez que a gente diminui o corticoide, ela regride um pouco, tanto na doença dos ossos quanto no Crohn. A gente não conseguiu fazer redução de corticoide, por enquanto, né? Então, é o passo a passo, né? É. Ela não tá respondendo como eles gostariam. A doença avançou em tratamento. Mas, a gente... Eu confio muito. Eles falam que não tem cura, mas eu tenho certeza que a medicina vai evoluir a pouco de certa cura dela. Bom, como mãe, você foi testada várias vezes, passou por inúmeros desafios, desde o desmame forçado até a rotina exaustiva, né? De tratamentos e internações. Quem cuidou de você nesse momento tão intenso, Giovana? Difícil. Muita gente. Meu marido, minha mãe, meu pai, meu padrasto, minha madrasta. Como você contou aqui, apesar de tudo, a Filipa continua sorrindo, brincando, levando tudo com a leveza que ela tá conseguindo levar. Como é que você vê a força dela diante de tantas adversidades? E o que ela te ensina todos os dias? Ah, ela é um exemplo. É um orgulho pra mim. E Deus escolheu a menina certa pra passar por isso. Como é que você encontra equilíbrio e força pra seguir em frente, especialmente após tantos desafios? Acho que na minha rede de apoio. Quais são as maiores lições que você aprendeu com a Filipa? E como essas lições têm influenciado a tua vida como mãe, Giovana? Eu brinco que eu não sei o que eu fazia antes da Filipa. A Filipa, ela ressignificou tudo. Eu falo que se existe alma gêmea, ela é a minha. Que linda. Ela é a minha, com certeza. Se você pudesse deixar um recado, uma mensagem pras outras mães, porque nesse programa é tudo sobre uma ajudar a outra, né? Que estão enfrentando situações de saúde complexas com os filhos. O que você diria, Giovana? Eu diria pra você olhar o seu filho ali. Ninguém conhece ele melhor do que você. Coração de mãe não falha, assim. Agora eu posso falar isso. Não falha. Então, olha o seu filho ali. Não queira comparar com outros, com doenças parecidas, enfim. Olha o seu filho ali. E força. Muita força. Obrigada, Giovana. Que história linda, persistente, de amor. Desejo boa sorte. Você mostra aqui pra gente como não renunciar e não sucumbir, né? Seguir firme nos seus propósitos. Boa sorte pra vocês, todos. Obrigada. Que você continue aí, madura, guerreira, lutando. E que a sua filha tenha cada dia mais saúde e melhoras. Obrigada, Mari. Obrigada mesmo pelo espaço. Não se esqueçam de acompanhar esses e outros conteúdos no Materna, no Universa, no UOL. Estou te esperando no próximo programa. Um beijo.